O que é que você está querendo, seu fantasma? Se você construir, ele virá. Meu Deus. O que foi? É o meu pai. Acalme sua dor. Vá bem fundo. Era você? Não, Wayne. Era você. Meu Deus. Eu só ouvi anos depois que estava desgastado pela vida. Olhe para ele. Ele tem a vida toda pela frente e nem sabe que eu vou existir. O que eu digo para ele? Por que não apresenta ele para mim? Oi. Oi. Eu só queria agradecer por ter construído este campo por deixar jogar aqui. Eu sou o John Kinsella. Eu sou o Ray. Minha esposa é Annie. Senhora. Esta é a minha filha, Karen. Karen, este é o meu... Este é o John. Oi, John. Oi, Karen. Bem, vamos deixar vocês dois conversarem. Se toda esta gente vai chegar, temos muito trabalho para fazer. Foi um grande prazer conhecer você. Obrigado. Vamos, filha. Você joga muito bem. Obrigado. É muito bonito aqui. Para mim... Para mim é como realizar um sonho. Posso perguntar uma coisa? Aqui é o paraíso? É a Ioa. A Ioa? É. Poderia jurar que é o paraíso. Poderia jurar que é o paraíso. O Senhor existe? Ah, sim. É onde os sonhos se realizam. Para mim é como realizar um sonho. É o paraíso. É o paraíso. É o paraíso. Para mim é como realizar um sonho. É o paraíso. 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 Amém. 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 Amém.